Essa é a história que eu vou te contar Eu vim de cara pico iba pra te representar Preto pop, pai sumido e descobri ser gay Devia ser pessoal PT da ONU ou PC do B 51 007 51 007 Foi na aula de história como toda vez O professor era de esquerda e veio me convencer Divida, história e cota, vítima, ninguém se importa Segue minha cartilha ou vai jogar uma bola Eu não quis aceitar, me chamaram de burro Não defendo cota no ensino público Virei polêmica na rede, mas mãe não quis Arrume pro que só moleque, larga esse japonês Fui a pé até Brasil e lá eu acampei Eu tinha que tirar de uma e o Brasil se deu bem E eu achei que era pouco, fui apresentar o povo Olha eu aqui de novo, deu a louca, eu ganhei Qual é? Prefeito Mané Não vê que proibiu Uber é dar tiro no pé E o Ciro foi racista, peguei o fato Terminou condenado Tentaram me matar, deram tiro no prédio Pois toquei a previdência e cortei privilégio Movimento negro vai ter que chorar de pé Pois essa cadeira é minha e o negão é de fé 51 51 0 0 0 0 51 0 0 0